Voa alto, camba xirra do Andarai! Da camba xirra, vem aí! Me leva, o samba mandou me chamar Vou te beijar, então beija! É de arrepiar, o Andarai jamais será o mesmo Depois desse beijo, aquele doce dado com amor Gostosinho, o colibre em uma flor A vida, a vida é um sopro divinal Um carinho maternal Mudando a história, selando a traição Se for gostoso, eu juro que é paixão E no peso, o peso da guitarra Na rima das canções, embalando corações Por toda parte, o beijo é uma arte Na tela do cinema, um poema No peso da guitarra Na rima das canções, embalando corações Por toda parte, o beijo é uma arte Na tela do cinema, um poema Simbolizando a vitória Na foto, o clique original Ser roubado dá processo Tem mancha de batom, erra, eu confesso Certíssimo! Em cada campo, tradição Pode até marcar para morrer Beijo de língua! Beijo de língua! Beijo de língua! Que coisa louca! É bom demais! Vem perder em sua boca Olha o quadro de fadas! No corpo, a princesa ganha vida Feliz a canva xirra na avenida Vem! Vem! Vem te seduzir no carnaval Beijo, beijo, beijo Beijo, beijar É de arrepiar Vamos cantar, vamos cantar! Vem! Me leva, me leva O Samba mandou me chamar Vem, beijar, vem Vou te beijar Por quê? Então beija É de arrepiar E o Adaraí? O Adaraí jamais será o mesmo O quê? Depois desse beijo Que bonito! Aquele doce nada com amor O colibre em uma flor Olha a vida! A vida é um supro divinal Um carinho Um carinho maternal Mudando a história Selando a traição Se for gostoso Eu juro que é paixão Olha o peso da guitarra O peso da guitarra Na rima das canções Embalando corações Por toda parte O beijo é uma arte Na tela, na tela do cinema Um poema Olha o peso aí O peso da guitarra Na rima das canções Embalando corações Vem, caba, xirra Por toda parte O beijo é uma arte Na tela do cinema Um poema Olha o peso da guitarra Na foto Na foto O clipe original Se roubado dá processo Tá ruim! Tem mancha de batom É réu com o peço Sujou, sujou! Em cada canto tradição Pode até marcar para morrer Deixo de língua! Deixo de língua Que coisa louca E perder em sua boca Olha o ponto de falhas! No quanto a princesa Ganha vida Feliz a canba xirra Na avenida Vem, 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 vem Vem te seduzir No carnaval Beijinho, beijinho Tchau, tchau A canba xirra Vem aí Me leva O samba mandou me chamar Vou te beijar Então beija É de arrepiar Na campagina Vem aí Me leva O samba mandou me chamar Vou te beijar Então beija É de arrepiar O andar aí já nascerá O beijo Depois desse beijo Ateirocidado com o amor A bateria laranja mecânica A vida é um sopro de final O carinho maternal Exacudando a história